Bem vindo ao canal Padawan Gameplay, quem fala com vocês é o da pessoa in the house, galera mais uma corridinha aqui dessa vez da Rockstar, 1.95mm se chama into the lights de motocicleta vamos botar um point to point primeiro pra gente ver qual é, vamos ver se for maneira a gente faz um repeteco aqui e vamos pressão total, vamos lá vamos lá galera, into the lights, into the lights quer dizer into the lights, vamos nessa To de Sanchez, tem 8 cabeças aqui e vai ser tensa porque tem contato né, não vai rolar um tiroteio não, mas porque ta desabilitado o GTA, mas que rola um contatinho básico rola sabe o que é né, ninguém quando não consegue te dar tiro, te empurra, derruba poste na tua cabeça, é assim né, como funciona essa bagaça, é sempre assim mas tem a rodovia, os carros estão funcionando, estão ativos quer dizer, funcionando os carros estão aqui, habilitei trânsito, eu não lembro disso não a corridinha é maneiro, to gostando, é bem Rockstar mesmo, bem veloz o cara já me empurrou aqui ó, ah se dá não imbecil, eu to na trilha, faz tua trilha que eu to fazendo a linha aqui ae garoto, eu to na trilha, e você, empurra não cacete, o cara ta saltando aqui ó, ó um doido, freio, totalzinho aqui no freio, pressão total esse cara aqui corre bem, ta correndo bem pra caraca, e eu to aqui ó, só seguindo os checkpoints, seguindo mesmo, show pô que velocidade to gostando pra cacete essa corrida aqui também, é muito boa, acho que eu nunca fiz essa corrida não, não acho não, tenho quase toda certeza que eu nunca fiz, é, tenho quase toda certeza que eu errei esse checkpoint também caraca, mas mesmo assim, fui lá embaixo e voltei em segundo ainda, não tem ninguém atrás de mim inclusive eu to correndo pra caraca, tenho dois agora na minha cola, o primeirão foi muito distante de mim, porque eu tava correndo muito mas eu consigo pegar de volta de repente, vamo lá, só manter, só manter, só manter, só manter aqui e não deixar o cara me empurrar caraca, caraca, que corridaço, show de bola, caraca, essa aqui merece um repeteco com certeza, repeteco absoluto, putz, merece é galera, cheguei em terceiro lugar, corri bem, gostei, muito boa, uma repeteco dessa vez com um, daquele jeitinho special, beleza, vamo nessa é galera, into the lights, uma dessa vez, daquele jeitinho special, aquele jeitinho todo carinhoso que a gente gosta né, vamo lá, pressão total 3, 2, 1, começando a bagaça, peguei o nitrão, saí na frente, essa corrida aqui galera, é muito boa, caraca, gostei pra caraca nessa corrida aqui eu joguei muito bem da última vez, não sei se eu vou manter o padrão de jogabilidade né, especialmente que essa aqui agora tem um monte de zica aqui no meio da estrada né aaaah, droga, eu não vi cara, essa bosta, já tomei um missil na cabeça, olha o outro, olha o outro olha o outro, olha o outro, o cara saiu da moto pra atirar, é um corno que tá fazendo isso cara, tem que quicar um corno desse, não jogar mais pô, não jogar mais comigo né cara, pô, um escroto demais pelo amor de deus cara, o cara saiu da moto pra atirar, ah imbecil não atira, pô, não atira né cara, usa só os rockets iiii, vamo lá, vamo lá, iiii, bonito, olha o curvão, 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 dei uma freia aqui é, não tem ninguém pra atirar pra frente, não tem ninguém pra atirar pra trás, eu to lá na frente da galera e eu não tenho ninguém na minha frente, to longe da galera da frente também eu queria dar um tech em alguém aqui, olha o cara, fica parado ali, olha o cara, olha o cara só faltou jogar em cima de mim, um corno, não era nem capaz de jogar mesmo abri ali pra fazer uma corra bonita, pô, foi gostei o cara lá errou, o cara passou direto também, a ultima vez eu passei direto também, peguei a nada eu to com míssel aqui, mas não to gastando míssel, porque não tenho em quem gastar gastei agora a toa, eita, chegando na final, segunda position, empina, vai se movimenta, yes, delícia é, galera, segunda position, joguei, acho que melhor que da última vez gostei, caraca se você gostou também dessa corrida, um like eu gostei pra caraca não esquece de me seguir no twitter, facebook se você não é inscrito, se inscreve aí, tamo junto galera valeu, agradeço a sua audiência aqui no canal tamo junto, abraço, fui Tchau 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 Tchau